Bom dia, bom dia para você, bom dia para a sua família, bom dia, seja bem-vindo. Nós estamos começando o Palavra do Cardeal, o nosso encontro com o Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bom dia. Bom dia, bom domingo. Obrigado, Dom Odilo. E vocês também, bom dia, um bom quarto domingo do Advento. Semana que vem já é Natal. Domingo que vem é Natal. Domingo que vem. Neste ano, Natal cai no domingo. Que beleza. Então, nós estamos a uma semana do Natal. Eu quero saudar os padres de maneira especial, os que nos acompanham. E também tem algum bispo que nos acompanha, sabia? Tem, tem sim. É, alguns bispos que me dizem que também acompanham o nosso encontro. Bom dia a todos e bom dia às famílias que nos assistem. Que seja este um belo domingo de preparação ao Santo Natal, que já está próximo. Isso mesmo. Dom Odilo, hoje nós temos no Evangelho, Mateus, capítulo 1, é o primeiro capítulo de Mateus, 18 a 24. É a genealogia de Jesus, né? Jesus nascerá de Maria, prometido em casamento a José, filho de Davi. Nesse quarto domingo, o destaque é esse, né? É, hoje nós lemos o anúncio do nascimento de Jesus a José. A José, olha que interessante. No Evangelho de São Mateus. No Evangelho de São Lucas, nós vemos o anúncio do nascimento de Jesus a Maria. E por que essa diferença? São perspectivas diferentes dos evangelistas. Naturalmente, Lucas coloca o nascimento na perspectiva da mãe. Da mãe. E Mateus coloca o nascimento na perspectiva de José. José. É, mas coloca muito claro, Mateus, que José, de fato, é pai adotivo, pai que assume a paternidade. Mas aquele que nasce de Maria, de fato, anunciado pelo anjo, filho de Deus. É interessante. São Mateus apresenta o nascimento de Jesus dentro, justamente, da linhagem do povo de Deus que espera, o cumprimento. Por isso, filho de Davi. Isso, antes do nascimento, antes desse trecho que lemos hoje, vem a genealogia. Isso, é o Evangelho de Mateus. Isso mesmo. Todos aqueles nomes. É, aqueles papapá, que parecem uma coisa chata. Parece um trava-língua até. É, mas é uma coisa bem interessante. Do ponto de vista teológico, tem um significado muito bonito. Quer dizer, a genealogia que São Mateus nos traz, justamente, é para dizer, olha, Deus entrou na história dos homens. Antes do Filho de Deus se encarnar, se tornar carne no seio de Maria, Deus já entrou na história, na vida dos homens. Acompanhou. E mesmo na, diria, como São Paulo vai dizer, na carne do pecado, Deus está lá. Porque a história do povo de Deus no Antigo Testamento está cheia de infidelidades, de idolatria, enfim, tantos daqueles que são os, digamos, os patriarcas, né? Os que vêm antes de Jesus, na genealogia. Gente nem de boa. Tem rabi que é... Tem, está cheio de gente que não é de boa fama, não. Não, é verdade, né? Tem gente corrupta também. E mesmo assim, Deus entra na história, Deus caminha com o seu povo. Deus ama esse povo, Deus entra na história da humanidade e realiza o seu plano de amor, de salvação, que finalmente é realizado pela vinda do Filho de Deus, que se faz carne, isto é, se faz humano, através de Maria. E José, por que que o anjo anuncia José? Por que? José que vê a sua noiva, ainda não estavam casados, grávida, e José, mas como assim? Eu não sou o pai dessa criança. E o anjo vem dizer, quem é essa criança? Quem é esse filho de Maria? E José assume o seu papel, seu papel de esposo e de pai. Pai, na medida em que ele dá o nome e assume a paternidade e se torna pai. Porém, mãe verdadeira é Maria, porque na linhagem hebraica... O que vale é a mãe. É a mãe. A mãe que coloca dentro da linhagem do povo de Deus. Isso, isso mesmo. Enquanto o pai é aquele que assume a paternidade. Por isso, José e Maria, desse jeito, são apresentados em Mateus, como aqueles que realmente estão dentro do caminhar do povo de Deus e da realização da obra de Deus que se realiza no Natal, no nascimento de Jesus. E o fato de José ser filho de Davi, cumpre a escritura, então, que o Messias nasceria na casa de Davi. Sim, que tanto José como Maria são descendentes de Davi. São descendentes de Davi, é isso mesmo. Sim. Dom Dilo, eu queria chamar a atenção numa coisa aqui. A gente conclui o ano da misericórdia, foi até no Cristo Rei, mas continua a misericórdia, né? Ou nós fechamos e acabou a misericórdia da igreja? Não, pelo contrário. O ano da misericórdia é um tempo especial que a igreja instituiu, o Papa Francisco proclamou, mas para nos recordar que a obra de Deus não tem limites, não tem limites no tempo e nem no tamanho. Deus é infinitamente misericordioso e sempre, portanto, continua. Por outro lado, para nos recordar que também nós devemos, primeiro, buscar a misericórdia de Deus, segundo, praticar a misericórdia, porque isso é parte da nossa vida, a nossa vida cristã. Sem a prática da misericórdia, fica faltando uma parte importante da nossa vida cristã. Então, eu queria dizer isso, que agora, por exemplo, preparando o Natal, não esqueçamos os pobres, não esqueçamos os doentes, os presos, as pessoas idosas. É bonito que já se fazem tantas coisas, né? Tantas iniciativas, mesmo se é através de Papai Noel, né? É verdade. Não esquece que Papai Noel é uma lenda, né? O que vale é que também Papai Noel tem que ajoelhar no presépio, né? Papai Noel, nesse caso, também tem que ajudar a fazer as obras de misericórdia em homenagem a Jesus, em homenagem também àqueles que são imagem de Jesus. O Papa Francisco nos lembra, né? Os doentes, os pobres, as pessoas necessitadas, são a carne ferida de Jesus. que hoje nós podemos tocar e ajudar. D. Gelo, vamos terminando, então. O senhor termina nos dando a benção e nos preparando já mais uma vez para o Natal. Pois é, estamos nos últimos preparativos para o Natal. E o que não pode faltar? Claro, presentes, festas, tudo isso, nem preciso falar. Mas não pode faltar a oração em família, em preparação ao Natal. Não pode faltar o presépio em casa. Faz um presépio, ainda que seja simples. Isso ajuda a dar concretude ao Natal em sua casa. Não pode faltar a participação na missa no Natal. Não esquece. Ou na noite do Natal, ou no dia do Natal. Olha, católicos, quero dizer uma coisa. Natal não é só a noite do Natal. Que entrou uma ideia de que não, o Natal é a noite do Natal. O dia do Natal é um feriado qualquer. Não. A igreja diz, é a grande solenidade, a altíssima solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o dia do Natal deve ser solinizado com a participação na missa. Não é um feriado qualquer, não. É dia santo de guarda participar da missa. E depois, é claro, se preparar espiritualmente. A boa confissão, se não foi feita ainda, ainda há tempo. Que Deus abençoe a todos. Boa preparação ao Natal. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso,